Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto e há algumas aulas estou aqui mediando os conceitos do componente curricular Ciências da Natureza juntamente com vocês. E hoje não vai ser diferente. Nessa aula da quinta série nós vamos falar sobre cadeia alimentar simples. Isso mesmo, pensar a alimentação dos seres vivos, que é uma característica então em comum entre eles. E quando nós pensamos nessa alimentação, nós podemos classificar os organismos vivos quanto a essa alimentação. Nós vamos encontrar os organismos produtores que produzem o seu próprio alimento, que seriam então plantas e cianobactérias. Depois nós temos os consumidores que não conseguem então produzir o seu próprio alimento e precisa adquiri-lo em outros organismos. Eles podem ser classificados em herbívoros, que são aqueles que se alimentam de outros produtores. Carnívoros, que possuem uma dieta exclusiva ou principalmente de carne, e os onívoros, que vão se alimentar tanto de produtores quanto de consumidores. Depois nós temos então os organismos decompositores, que se alimentam da matéria orgânica. Exemplos, nós teríamos então bactérias e fungos, que vão fazer então esse processo de decomposição dessa matéria orgânica presente no planeta. Tendo então classificado os organismos quanto ao processo de alimentação, nós precisamos ponderar que para o entendimento então dessas relações alimentares no ecossistema, nós chegamos ao nosso conceito da aula de hoje, cadeia alimentar, que é então um diagrama que vai nos apresentar o processo de alimentação desses organismos. Sobretudo nos possibilitar entender como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos. E vamos a um exemplo simples então de uma cadeia alimentar. Nós podemos pensar como um elemento inicial, as plantas, os produtores, ocupam a base dessa cadeia alimentar. Depois nós podemos pensar em um segundo animal que vai se alimentar então, o organismo vivo, né, desse produtor. Uma lagarta, por exemplo. Na contrapartida, um pássaro então que se alimenta dessa lagarta. Nós poderíamos dar aqui outros tantos exemplos. A gente pode pensar, né, inicialmente um produtor, na sequência um boi, o produtor que produz a sua própria alimentação, né, o seu próprio alimento, e depois o boi que se alimenta desse produtor e o homem que vai se alimentar então dessa carne bovina. Nós precisamos então, quando pensamos na cadeia alimentar, entender, né, que nós vamos ter consumidores primários, secundários, terciários e isso tem relação com esse entendimento do fluxo de energia entre os seres cadeia alimentar. No exemplo que nós ponderamos, um produtor, lagarta e pássaro. Nós temos o produtor, o consumidor primário seria a lagarta que se alimentou desse produtor, o consumidor secundário seria o pássaro que se alimentou da lagarta e assim sucessivamente. À medida que nós vamos expandindo essa cadeia alimentar, nós sabemos que esse fluxo de energia então, de um organismo para o outro vai diminuindo. Bom, pensar a alimentação dos seres vivos é algo muito complexo. E no ecossistema então, várias cadeias alimentares simples, como os exemplos que nós ponderamos aqui, estão interrelacionadas. E nós vamos esquematizar, né, e pensar a partir do conceito de teia alimentar. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, por hoje é isso e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!